As fortes chuvas de segunda-feira castigaram o sul do estado. Em Criciúma foram mais de 50 milímetros em uma hora. Um dos pontos mais atingidos, mais prejudicados, foi a região do bairro Paraíso. O Rogério mostra as imagens de um dos momentos mais difíceis da vida dele. Esses registros até podem ser apagados do celular, mas o dia 16 de outubro não vai sair da memória. A de ontem foi igualzinha a de 2010. Não foi quase igual, foi menos, mas no caso de 10 a 15 minutos encheu tudo a mais de um metro e meio d'água. E a gente não quer que se passe mais por isso aqui, né? O rio aqui nesse momento está tranquilo. Dá para perceber que ele está com um nível baixo e nesse momento não preocupa. Do outro lado ali foi feita uma vazão para quando chover, se o rio encher, ele passe para o lado de lá. No entanto, no dia de ontem, as fortes chuvas fizeram com que o rio acabasse subindo muito. Ele inclusive foi para o lado da vazão, mas estourou também para o lado de cá, deixando a água entrar, inclusive, em algumas residências desse local. E a própria escola, que fica bem pertinho daqui. Para baixo, porque na minha casa encheu mais de um metro e dois metros d'água. Muita gente perdeu muitas coisas, né? Muita gente chorando. Eu não quero mais que aconteça isso. Diversas localidades de Criciúma foram atingidas. Em uma hora, choveu quase a metade do previsto para todo o mês de outubro. Uma família do bairro Cristo Redentor precisou ser retirada de casa, mas já retornou. O solo já vai dar uma encharcada, que é uma das nossas preocupações agora, o encharcamento de solo. A gente tem algumas ocorrências relacionadas aí a deslizamento de terra, movimento de massa. Então, isso vai ser muito bom para secar esse solo e a gente conseguir fazer algum trabalho que a gente não conseguiu ainda. 28 alunos e 15 professores ficaram ilhados na escola Linus João Resch. A Defesa Civil precisou usar um barco para fazer o resgate em segurança. Após as fortes chuvas, na terça-feira é dia de reconstrução e limpeza. Professores e funcionários tiram as cadeiras para fora. O sinal até toca, mas não tem criança, não tem aluno. A expectativa é que essa limpeza dure ao longo de todo o dia de hoje e as aulas só retornem normalmente nesta quarta-feira. A solução construtiva aqui foi muito equivocada. A escola está construída um meio metro abaixo do nível da rua. Eu não sei o que fazer. Não sei. Tem que apelar para a engenharia, ver se eles têm alguma solução. Mas aqui parece que todo ano vai se perder um dia de aula por conta disso. Para a comunidade, resta a união para fazer a limpeza e seguir torcendo para que não ocorra outra chuva como essa. Já fali, já me levantei de volta, já tive ajuda, me ajudaram bastante. Hoje eu já estou ajudando meus amigos também, mas não quero que aconteça nada com ninguém. É momento de reconstruir. É momento de reconstruir. Eu erguei a cabeça e vamos tocar o barco para frente.